Fim da folia, pessoal! Acabou o feriadão! Começou 2022 pela segunda vez, porque 2022 começa com a São Silvestre e depois começa de novo depois do Carnaval. Então, o ano começa agora, Celso Cardoso. Você sabe que eu nem tinha me ligado que era Carnaval. Você não pulou? Eu vi você na avenida. Sem chance. Vestido ali. Primeiro, que eu não gosto de Carnaval. Segundo, que totalmente fora de época. Esse foi realmente fora de época. Boa noite! E Celso Cardoso! Prazer! Prazer, inclusive. Vocês viram como o Celso Cardoso, ele tá doce, é uma pessoa assim, animada. Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. Ele tá meio amargo. E aí, Paulo Sérgio? Boa noite, Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite. E o Celso, você de casa também. Eu também, meu ano começou já em janeiro. Você começou em janeiro? Começou em janeiro. O meu ano começou também, nossa, em janeiro. Faz tempo que começou? Faz tempo, é. Mas agora deslancha. Pra nós já tá acabando o ano. A gente já tá pensando... A gente tá muito pensando ele em outubro, eu em novembro, sabe assim? Profei a mesa redonda, a gente já fica pensando assim muito pra frente. Papo de campeões, tem muita coisa aí, né? Aliás, esse domingo começa o programa do Paulo Sérgio aqui na TV Gazeta. A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Papo de campeões domingo. Papo de campeões domingo, 23 horas aqui na TV Gazeta. A gente já vai contar. Hoje a gente tem também o fim do apagão das redes sociais do Corinthians. Elas acenderam de novo. O presidente do Hílio Montero Alves concedeu uma entrevista coletiva e a TV Gazeta marcou presença lá. Tem também a repercussão do lado do Palmeiras, do derby de sábado. Pois é. Já o São Paulo pensa agora na Sul-Americana. E é claro que o Santos, líder do Brasileirão, também tem espaço aqui no Gazeta Esportiva. A gente volta depois dessas dicas. Fique aí. Beleza, turminha? A gente tá de volta e já seguimos direto pra nossa enquete do dia. A derrota pro Palmeiras pode prejudicar o desempenho do Corinthians contra o Boca Juniors? Aquele chocolate 3x0. Vocês acham que dá uma mexida com a moral, com os ânimos, com o bril da equipe? Vote lá no site gazetesportiva.com. Opinião, Celso Cardoso? Acho que não. Primeiramente, boa noite. Entendo que não, até pelas circunstâncias. O Vitoriano colocou o time titular contra o Palmeiras. Eu acho que isso minimiza um pouquinho o efeito do Clássico. Ele não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Mas eu tô com ele. Eu vou falar uma coisa. Ele vai falar mais sobre isso, mas eu tô com ele. Corinthians e Palmeiras, você já tem uma história de mais de 100 anos envolvendo o Clássico. Libertadores, o Corinthians conquistou uma e tem que continuar vencendo pra seguir. Então, o jogo com o Boca amanhã é muito mais importante do que a rodada do Brasileiro no final de semana passado. Ou no último final de semana. Portanto, ele fez certinho. Poupar os principais jogadores pro jogo que vale de verdade pra vida do Corinthians na temporada. Paulo Sérgio, concorda? Bom, primeiramente que poderia ser pior, né? Poderia ser pior, não é? O 3 foi pouco. O 3 foi pouco pelo aquilo que o Corinthians apresentou. Poderia nós estarmos aqui hoje bem mais chateado e triste com a situação, porque o Corinthians não pode passar uma situação e fazer um jogo como fez nesse final de semana, não. Agora, virar a chavinha e jogo contra o Boca é outra realidade, é outro momento e outra coisa. Precisa do resultado. Agora ficou esse negócio de poupa pra cá, poupa pra lá. Já devia ter ido com o time titular, o time que vai enfrentar o Boca, pra já entrosar bem contra o Palmeiras pra enfrentar o Boca, não é não? Aí você perde o Willian. Nós vamos comentar sobre o Corinthians, né? Mas o Corinthians nós vamos falar depois ou vai falar agora? Vamos falar. Não, vamos falar. Agora? Não, vamos falar depois. Depois, ah tá. Ele tá, ele tá, ele não desabafou tudo que a gente já precisava falar. Esses dois hoje estão discutindo aqui o tempo todo. Então, ó, segue o líder. Desde ontem. Fora o, depois, o Alfonso. Olha quantas notações ele fez, não adiantou nada. O César Cardoso trouxe toda uma enciclopédia aqui. É tanto papel, conta pra pagar. É que eu sou um old fashion. Então, é o seguinte, ó. Pessoal, vamos falar do Santos, líder, né? Tá no alto da tabela do Brasileirão. Então, bora ver como que o time do Fabio Ambustos chegou lá. O Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. Jogando na vila, o Peixão começou em cima do América Mineiro. Marcos Leonardo tentou da entrada da área. Léo Batistão arriscou de fora. E se não dava por baixo, Marcos Leonardo abriu o placar de cabeça. Pouco depois, o segundo alvinegro só não saiu por milagre de Jailson. Na etapa final, começou a brilhar a estrela de Vinícius Anocelo. Precisou do VAR, mas a arbitragem confirmou a posição legal e a bola na rede. 2 a 0, Peixão. O Coelho até tentou reagir, mas pecou na pontaria e parou em João Paulo. E foi o time da casa que marcou de novo, mais uma vez, Vinícius Anocelo. Final, Santos 3, América Mineiro 0. Beleza, tem mais informação do líder do campeonato. Boa noite, José Paes. Fazia tempo que o Santos não ficava em primeiro no Brasileirão, né? Pois é, Minho. Um beijo para você e um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Fazia tempo, segundou com S de segue o líder. O Santástico é o líder do campeonato brasileiro. E olha só, o Santos não estava ali na primeira posição desde agosto de 2019. Então quase 3 anos sem o Peixe na liderança do campeonato brasileiro. O Santos, que no Brasileirão desse ano, fez aí 3 partidas, 2 vitórias, 1 empate. Marcou 5 gols, tomou só 1. Um aproveitamento aí de 77,8%. Está bem demais o Santos. O Gustos encontrando uma equipe, dando um padrão tático para esse time do Santos. No 4-2-4, quando ataca, com o Ângelo e o Rangulho subindo bastante para ajudar o Batistão, o Marcos Leonardo. Quando defende é no 4-4-2, descem ali Ângelo e também o Rangulho. Enfim, o Gustos vai ajeitando essa equipe, mas o técnico argentino do Peixão prega a cautela quanto ao Santos lá na liderança do Brasileirão. Diga aí, Gustos. O bom é que temos sacado 7 pontos de 9 sobre o Brasileirão e estamos contentos por o grupo, porque vai tomando força, vai confiando e creindo que se pode, mais além de que seguimos cometendo errores e melhorando. Estamos tentando que a nossa torcida se sienta a gosto e que nos siga apoiando. Mas calma, os pés sobre a terra e um torneio larguíssimo, intenso, como todos os que vivem já desde que chegamos aqui no Brasil. Tá aí a palavra então do Fabian Bustos. Pero calma, disse o técnico argentino aí, o técnico do Santos. O Santos que volta a campo, viu, Michele? Só na quinta-feira vai pegar o Union La Caleira lá no Chile. Jogo 3 da fase de grupos da Copa Sul-Americana lá no Grupo C. O Santos tem 3 pontinhos. Se ganhar, pode assumir a liderança do grupo e a gente lembra que na Copa Sul-Americana só o líder de cada grupo avança para o mata-mata. O Santos que se reapresentou hoje depois da vitória de ontem por 3x0 para cima do América Mineiro. O Bustos repetiu o time que ganhou do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Então vai se ajustando aí o Santos para a sequência da temporada. Amanhã a gente traz mais aí sobre o Peixão aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Miche? Beijão para todo mundo aí. Valeu, Zé, querido. Você viu, Paulo? Ele repetiu o time que jogou ali no Brasileiro. Não, jogou os dois últimos jogos contra o Coritiba. Ele repetiu o time. Então hoje você tem uma formação. Você tem um time que tem um padrão de jogo. Entrosado. Os jogadores começam a pegar o ritmo de jogo, se conhecer. O Corinthians é diferente. Ele se conhece no treinamento, no coletivo que eles fazem. Porque para o jogo não dá. Porque o Celso falou que não dá para ter que poupar. Paulo, você sabia que o Bustos... Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Olha lá. Três jogos seguidos. A mesma equipe. Uma modificação, outra... Isso aqui ele achou a formação. Então, mas como você vai... Então, para ele achar a formação... Como você vai ter uma formação... Se você não põe os caras para jogar. O meu querido Paulo... Fala, querido Celso. Ele fez vários testes já no Santos. Fez vários. Ele já colocou o Ricardo Goulart mais à frente, o Ricardo mais atrás. O Léo Batistão jogou como centroavante. Agora está jogando como quarto homem ali no meio. Ele tem um esquema definido, mas as peças ele está testando. Ele está botando em cada jogo. De repente, deu certo ele colocar uma formação e repetir em três jogos. Mudar uma peça ou outra. Mas isso é de acordo com o tempo. Mas não são três jogos, não, Celso. Sim, são três. Ele tem acompanhado os jogos do Santos. Com essa defesa do Santos, ele tem sempre jogado com o João Paulo, com o Mattson. O Mattson no começo estava machucado, mas agora está voltando a jogar. O Maicon, o Baumann. O Baumann quase jogou quase todos os jogos. Lucas Pires quase todos os jogos está jogando. Marcelo Leonardo está jogando quase todos os jogos. O Mattson Leonardo? O Mattson Leonardo quase todos os jogos. Então, onde quiser... O Goulart não está bem. Aí, tira um pouco o jogador para dar uma pausa. Mas tem uma base. Sim, mas... Tem uma base. Mas você está falando para o Cury. O Cury não tem uma base? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não está jogando. Como não está jogando? Não tem porque não está jogando. Uma base, um time... Toda hora troca o lateral direito, toda hora troca o lateral esquerdo. O Cury não aguenta. A gente vai falar com isso daqui a pouco. O Fagner estava machucado. Não, não. Você quer falar do Cury agora. Não, você está falando do Santos fazendo uma comparação com o Cury. Eu estou ligado. Eu leio nas entrelinhas. Entendeu? Enfim, nem o mais fanático Santista imaginaria que o Santos estaria na liderança do campeonato. Olha, a propósito... Mas, com toda a sobriedade, o Bussos disse, calma, só está começando o campeonato. Olha, a propósito... Está fazendo um bom trabalho. Está entendendo. Vai ganhar? Ganhou. Essa questão de entrosamento e tudo mais, que a gente está discutindo aqui, o Celso tem uma opinião, o Paulo tem outra, o Paulo fez uma entrevista, que vai ao ar este domingo, na TV Gazeta, às 11 horas da noite, que é o Papo de Campeões, e aí o Jorginho falou para ele, Jorginho, super campeão, que já foi capitão na seleção, campeão de 94, no nosso Tetra, ele falou que não sei com quem que ele jogava, que ele tocava a bola, ou quem é que tocava a bola, nem olhava para o cara, porque sabia que o cara estava lá. Bebeto. O Bebeto tocava com o Romário, não é? Bebeto. Era isso? É, mas é aquele negócio, se conhece, por quê? Porque jogam juntos, sabe? Agora, se fica no banco um, joga o outro, o outro. Ah! Gente, mas... Então, gente, Papo de Campeões na tela, se liga. Neste domingo, estreia Papo de Campeões. Foi muito bom, muito bom. O momento do Copa do Mundo, né? Foi fantástico. E a resenha corre solta com o Jorginho, lateral direito da seleção, que conta os desafios. A pressão era muito grande. Os bastidores. O grande problema que aconteceu é que os jogadores descobriram que a CBF estava ganhando mais do que havia falado. E as histórias de quem cravou o nome na memória do esporte. Então, aquele ali, pra mim, né, como lateral, foi o meu momento, foi o meu gol. Papo de Campeões. Apresentação, Paulo Sérgio. Estreia neste domingo, 11 da noite. Essa seleção brasileira atual não vai conseguir nada se não der o melhor, se não sangrar. Mas tá bom demais. Posso contar uma curiosidade envolvendo o Jorginho? Pode. Final da Copa de 94, que eu já trabalhava nesta casa. E aí foi escalado pra fazer a final da Copa na casa do Cafu. Cafu, reserva do Jorginho. Aí eu pensando, poxa vida, vai ser legal, vai ser uma festa, vai ser legal, seria se o Cafu entrasse. Não é que o Jorginho teve uma contusão, sentiu, entrou o Cafu. O Cafu, a entrada do Cafu foi o gol que não teve no jogo. Que foi uma comemoração tão intensa na casa dele, né? E aí foi, a matéria ficou sensacional. Muito legal, hein, Paulo? E é muito legal porque quando o Celso fala sobre o Cafu, nós entrevistamos também o Cafu. E aquele jogo pra ele foi o start, pra ser o capitão que ele foi na seleção brasileira. E aí tem muita coisa, muita novidade. O Jorginho deu algumas mensagens, ou trouxe algumas mensagens pra nós aí que vão ser muito importantes, até pra esses jogadores que vão disputar essa Copa do Mundo aí. Ah, eu quero dar spoilers. Ele conta quando que eles começaram a ganhar a Copa de 94. Não foi 94. Não pode falar. Não posso contar nada. Então, domingo, depois do Mesa Redonda, às 11 da noite, papo de campeões. Parabéns, campeão. Tem muita gente, eu quero mandar um abraço pra toda a galera que tá chegando. Fala, pô, Paulo, vou assistir, vou assistir, valeu. Tá demais, tá muito lindo. E parabéns aí pra Denise, pra equipe da Computação Gráfica. Toda a galera, parabéns. Que fez uma abertura linda, logotipo lindo, identidade visual linda, Letícia, Edilson, o Luca, todo o nosso time aí. Paulo Sérgio, parabéns, Paulo Sérgio. Parabéns pra galera aí que tem ajudado bastante, né? Muito lindo, turma. E tem colaborado. Ah, e o Papo de Copa de 95 é o seguinte, você vai conferir 30 minutos de entrevista na TV Gazeta, e aí depois o conteúdo inédito, você vai conferir no site gazetesportiva.com barra papo de campeões. Porque aí tem o que você não viu na TV, vai tá lá no site, tá bom? Se liga, torcedor do São Paulo, chegou a sua vez, o Osmar Garrafa tá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa. O que o Rogério Senna achou do empate de sábado? Boa noite, Michelle. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, a gente esteve lá em Bragança, mostramos ontem no Mesa Redonda, e na verdade o Rogério Senna, apesar da vitória não ter vindo, ele saiu satisfeito com o resultado, né? Com o resultado de desempenho da equipe, porque o Rogério reclamou muito na partida contra o Juventude, quando o São Paulo, pela Copa do Brasil, ele saiu perdendo por 2 a 0, e no segundo tempo buscou o empate em 2 a 2, o resultado acabou sendo bom, mas o desempenho, segundo o Rogério na oportunidade, foi horroroso, principalmente na primeira etapa. E já no sábado, contra o Bragantino, que é a equipe de ponta do futebol brasileiro, mas mesmo com os reservas, que é um time bom, segundo o Rogério, o São Paulo teve um ótimo desempenho. Com a vitória, com o empate, o São Paulo chegou a 4 pontos, é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro, e o Rogério falou a respeito da evolução do time, da forma que a equipe jogou. Vamos acompanhar os elogios e a satisfação do treinador com o bom futebol apresentado. Competimos bem, jogamos bem, criamos oportunidades, e temos que jogar com essa mesma postura os outros jogos, porque aí vai ficar mais fácil. Se pegar gramados bons e tiver a postura boa, a chance de você obter vitórias, hoje se refere muito mais ao redor do que ao resultado, e sim da maneira como o time se portou contra um grande time que joga Copa Libertadores. E esses números, Michel, eles foram comprovados pelo Rogério Senne, nos números da partida, né? Esse desempenho foram comprovados nos números de desempenho da partida, 67% de posse de bola. Tem gente que acha que posse de bola não é só fundamental, eu concordo com isso também, mas em termos de finalização, o São Paulo teve 24 finalizações a gol contra 15. O Caleri foi o cara do jogo, ele lutou, mas olha, Michel, é impressionante que esse cara se dedica, sabe? Então, o Rogério está muito satisfeito, e mais satisfeito ainda, porque ele ganha quatro dias para trabalhar a equipe, que na quinta-feira vai até a Bolívia, Cotia Bamba, jogar com o Jorge Wilstermann. Daqui a pouquinho eu volto para falar dessa preparação e desse calendário um pouquinho mais aliviado para o tricolor, Mi. Valeu, Garrafa. Brigadão. E aí, Celso e Paulo? Ah, o São Paulo está fazendo um campeonato dentro daquilo que a gente esperava. Para estar com o Red Bull Bragantino fora de casa, foi bom resultado. Não adianta, o Bragantino vai tirar pontos de muitos times jogando em seus domínios. É um time organizado, é um time forte, tanto que o São Paulo só vem de derrotas, desde que o Bragantino fez essa parceria. O Rogério também nunca iludiu ninguém, o São Paulo briga mesmo por vaga na Libertadores América, e ainda não está na zona de classificação para a Libertadores, mas temos três rodadas. Então, muita calma nessa hora, o São Paulo tem condições de brigar para ficar entre os cinco melhores. E mais uma vez, né, Mim? O São Paulo mantém a base. O São Paulo mantém uma base, troca uma peça ou outra, e o Rogério começa a identificar a sua formação. Você viu o time que jogou na Sul-Americana? Peraí. Como mantém a base? Peraí. Ele está mudando em cada competição? Peraí. Ele está sempre jogando com a base, com essa base mais forte para jogos importantes. Sim. Jogos importantes tem que ter uma base. Ou não? Tem ou não? Então, ele está mantendo uma base nos jogos importantes ou não? Ele priorizou o Campeonato Brasileiro. Priorizou. Ele está vendo os jogos importantes. Copa do Brasil e Sul-Americana, ele está colocando outro time. Os jogos da Sul-Americana agora não contam. Tem que pôr essa garotada aí para pegar um pouquinho de jogo. Mas os jogos importantes estão à base. Ou seja, quando um cruza, passa, o Calieri está bem, não pode sair, outro... Teve oportunidade agora o Patrick, que não está aquele Patrick ainda que nós conhecemos no Internacional. Nicão também precisa fazer gol, precisa... E são jogadores assim que eu creio que o Rogério está observando e exigindo um pouquinho mais. Agora, quando você mantém uma base, os resultados aparecem. Eu gostei do São Paulo. Ontem no mês alguns não gostaram, mas eu gostei do São Paulo, sim, o desempenho. Lógico que tomando um gol no início fica sempre muito mais difícil. Não dificulta, né? Muito bom. Agora eu vou falar... Acabou o apagão de informações do Corinthians. O presidente do William Monteiro Alves concedeu a entrevista coletiva hoje para falar sobre a ação do clube nas redes sociais e sobre muitos outros assuntos importantes. É claro que o Thiago Salazar estava lá. Agora, direto do Parque São Jorge, o Salazar explica como que foi. Vai daí, Salazar. Boa noite. Boa noite, Michele. A todos que estão assistindo ao Gazeta Esportiva. Michele, o presidente do Corinthians falou sobre o apagão de comunicação, né? Esse apagão de comunicação acabou hoje, às 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã, o clube, inclusive, soltou uma nota oficial para abordar o assunto, voltou a interagir com os seus torcedores por meio das plataformas digitais. E o do William Monteiro Alves, às 2 horas da tarde, atendeu a imprensa numa entrevista coletiva da qual eu estive presente. Nela, ele falou sobre o reflexo dessa atitude, a intenção, até o feedback, a crítica, enfim. E também acabou revelando que nem tudo ali, nem toda aquela escalação que surpreendeu muita gente no derby teve a vir com opção técnica. E aí, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho com mais calma, que é um surto de gripe do qual o Corinthians está passando. Mas vamos ouvir o presidente do Corinthians falando sobre este final de semana de apagão da comunicação contra a violência no futebol. Não tinha previsão. Alguns jogadores, por exemplo, o Cássio, foi para o jogo normalmente, não estava se sentindo muito bem, mas foi para o jogo e no aquecimento voltou com uma febre grande, se sentiu mal. O William, na manhã do dia do jogo, também estava com dor no corpo todo, febre, foi medicado, por isso também não foi para o jogo. A intenção era que ele sairia jogando. Mas isso que eu falei depois, o treinador explica melhor. Mas esses dois casos, por exemplo, foram por isso, que os dois não saíram jogando. Teve outros atletas, o Cantilho, por exemplo, estava voltando também de uma gripe, não tinha viajado, inclusive, no último jogo. tem mais Paulinho também. Roger Guedes tinha passado dois, três dias bem mal até a véspera do jogo, depois estava melhor. Então, a gente teve esse problema. Não é um apagão de comunicação para não falar com a imprensa. É para a gente mostrar de alguma forma que chega. A gente precisa estar unidos agora, a gente precisa se unir para fazer alguma coisa. Mas a gente está falando disso, para mim, já valeu. Isso foi feito na Premier League alguns anos atrás, um ou dois anos atrás, que todos os clubes juntos ficaram fora das redes sem se comunicar. Foi aplaudido por muitos e aqui virou motivo de crítica. O estopim disso aí tudo foi a história de Panela, que a gente ouve também muitas outras coisas, tem muitas outras informações também que põem fogo no ambiente. Mas, cara, isso não existe. é difícil até de falar, é só você ver o time que joga, por exemplo. Se fosse por nome, não seria esse time que tinha jogado. Acho que aí eu já respondo. Tem, e nós fizemos questão de trazer um técnico também que tem tamanho para isso, tem experiência para isso. Muito da escolha também do Vitor passa por isso, é um cara que tem bagagem, é um cara que passou por tudo já no futebol, que ganhou títulos em países diferentes, que está acostumado com culturas diferentes. A gente trouxe um técnico de ponta mundial para a gente ter um bom time e que ele faça o que ele quiser, como sempre foi aqui e não vai ser diferente agora. Bom, além desse assunto do futebol sem ódio, a campanha levantada pelo Corinthians, o Duírio falou sobre outros assuntos na mesma entrevista coletiva. Eu vou abordar aqui quatro tópicos importantes e interessantes que eu acho legal a gente trazer para o torcedor do Corinthians. Primeiro deles, amanhã tem jogo contra o Boca pela Libertadores da América, a gente vai falar com mais calma sobre isso na próxima entrada, mas já fica a informação. O Corinthians diz que nunca houve uma procura tão grande por isso, houve a instabilidade no sistema de compra ali no site do Fiel Torcedor, ou seja, a gente deve ter a Neoquímica Arena completamente lotada, inclusive, com os 2.500 ingressos reservados à torcida argentina, também todos já vendidos. Falou também sobre a Talsa, o clube está para enviar a última notificação de cobrança prevista em contrato. O Corinthians ainda não recebeu, vai enviar essa notificação e depois dessa notificação, cumpriu-se os prazos previstos em contrato, aí sim o clube vai à justiça pedir o dinheiro de multa, o dinheiro compromissado em contrato. Por enquanto, nada é resolvido com a Talsa, mesmo assim, importante lembrar, o clube segue no azul apresentando o balanço financeiro no azul. Sobre Luan, o Duílio criticou bastante o que foi falado sobre o Luan ter de entrar contra a portuguesa, ele reforçou que o Luan não tinha condição de entrar, que ele só tinha feito um treino por causa de uma lesão no quadril, então ele voltou a falar, Luan está aqui, está à disposição, enfim, não joga por opção do treinador. E para encerrar, ele também falou sobre o Bruno Mendes, zagueiro que está no Internacional em tese ali, encostado, porque não pode fazer os sete jogos para não ficar impossibilitado mais de entrar em campo por nenhuma outra equipe, o contrato de empréstimo termina agora no meio do ano. Segundo o Duílio Monteiro Alves, o Inter quer, mas não fez proposta e ele deixou muito claro, se não pagar ali os cerca de 28 milhões de reais, o Bruno Mendes voltará e ficará como opção para o Vitor Pereira. Está bom? Está aí um combo e um resumão do que foi a coletiva de imprensa do presidente do Corinthians hoje à tarde e daqui a pouquinho eu volto para falar da Covid que ainda está para ser confirmada do Vitor Pereira e dos outros casos que devem afetar esse time do Corinthians para o jogo da Libertadores. Michele? Obrigada, Salazar. E aí, o pessoal estava mandando aqui, poxa, desculpa, agora que estavam gripados. É isso? Não sei se é uma desculpa, mas é um fato. Você tem que considerar. Você tem jogador que está com febre no dia da partida. Ué, aí foi o outro então para jogar. Sim. Só desculpa, quando o Celso falou que estava gripado, o que você falou para ele? O que? Eu falei para ele não vir trabalhar. Pronto. Está gripado? Não fica no banco. Fica em casa. Acho que nem pode. Fica em casa. Estou errado? Não, não está errado. Não dá para jogar. Ainda mais nessa época de Covid. Não expõe. Não dá para jogar. Não expõe um atleta. Ou seja, se está no banco é porque tem condições de jogar. Ou está no banco só para fazer número. Ou seja, o Corinthians é uma equipe grande que tem jogadores o suficiente para ficar no banco, para compor no banco de reservas. Agora, não pode vir com desculpa. Ah, não, porque estava com gripe, porque isso... Tudo bem, o Cássio, no momento ali, fez o teste, não deu e tal, mas tinha o Ivan no banco. É. Por que não colocou o Ivan? Contratou o jogador para quê? Para ficar no... Para não jogar? É. Então tem umas coisas que eu não entendo. Depois não adianta dar desculpa. Eu acho que tem desculpa que não adianta. Sabe, se não quer mais o jogador, faz alguma coisa agora. Não fica expondo. Está lá o Luan lá no banco também, a torcida pede, não põe o jogador. Então está muito estranho esse negócio. De repente, ele está acompanhando o treinamento do Luan. Talvez o Luan não esteja entregando aquilo que ele espera. Então não põe no banco. Isso faz parte do processo. Não põe no banco. Fica em casa. Mas como assim? Não põe no banco, Porque vai expondo. Se você põe no banco, é porque você tem opção para colocar opção para pôr no jogo. Mas de repente... Então se o jogador não é opção, não põe no banco. Mas aí, Paulo, você está de lá de dentro. Você sabe que às vezes o treinador, ele quer algumas opções. Quem está no banco não significa necessariamente que vai jogar. Ele vai jogar de acordo com o que ele está vendo da partida e da estratégia. Ué, isso faz parte. O jogo contou uma portuguesa, sério. Tudo bem, eu também concordo. Ele jogou feio, horrível. Também concordo. Eu podia ter colocado o Luan? Então, mas o presidente não falou que o Luan não tinha condições? Mas por que que põe no banco? Exato. Talvez para ficar ambientado, para, sei lá, o que que passou na cabeça do meu companheiro. O que ele está ambientado? O que ele está ambientado? O que ele está ambientado? Ele já está ambientado com o banco, o que ele está ambientado? Sei lá, não é. O que ele está ambientado? O que ele está ambientado? É que o caso do Luan... É o Celso é assim. Não passa pano. Ele fala, Celso. Ele já tinha levado o Luan no outro lugar e pediram o Luan onde que foi agora? O Luan, ele estava se queixando de uma dor. O Celso já pode até falar sobre isso depois. O Luan? É, é. Mas está ainda? Ele está se queixando de dor. Há dois anos? Não está... Não, não é, pai. Eu também estou com a dor aqui. Isso é uma temporada. Estou trabalhando. Com dor. Quando o jogador fala que está com dor, está lá em tratamento, agora que ele está voltando. Não põe no banco. Não sei o que acontece com o Luan. Não põe no banco. Não tem a menor ideia. E também parece que agora o Luan vai ser a solução. Ele está há dois anos no Corinthians. Dois. Até mais. Nós não estamos falando de ser solução, não. Nós estamos falando que é opção. A opção para o jogador... A opção... Está no banco. A opção tem que entrar quando o treinador... Vem cá. Quando o treinador falar ah, o jogador já tem que estar aquecido. A opção significa que você pode usar, usar ou não. Por isso a opção. Paulo, por exemplo, se um jogador ganha lá, sei lá, seiscentos, setecentos mil por mês, ele é o cara do time. Nem vou falar o que ele é ali pelo tanto que ele ganha. Se você fosse treinador, como você já atuou também como treinador, esse cara, o que você faria com ele? Você deixaria ele no banco ou você ia colocar ele para jogar? Não, na realidade, eu particularmente tenho que pôr para jogar. Você vai tirar quem do Corinthians? Ah, no... Não, eu estou falando no jogo contra português. Eu estou falando no geral. Não, eu estava no geral, não era português. Tudo bem, está bom. No jogo, no modo geral, é uma opção. É uma opção. É uma opção importante. Ficaria ali como opção, mas tem que estar como opção cem por cento. Cem por cento e tempo. Cem por cento. E o cara com esse preço tem que ser uma opção sempre, né, Paulo? É. Pô, se não... Ó, ó, o torcedor do Palmeiras está rindo à toa, né? A fase do Verdão em Clássicos nesse ano está ótima. Bora recordar o retrospecto na reportagem do Alexandre Silvestre. O Verdão demorou um bocadinho para ganhar a primeira no Campeonato Brasileiro. Falou se demorou. Tardou, mas não falhou. Sábado à noite, Embarueri desencantou logo num derby. Meteu 3 a 0 na testa do maior rival. Goleada em cima do Corinthians para tirar a barriga da miséria. No ano, o Palmeiras vai muito bem obrigado em vários sentidos. Conquistou dois troféus, o Estadual e a Recopa. Está com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. E em jogos clássicos, anda causando a maior inveja na concorrência. Venceu 5 de 6, contando com esse último aí no Campeonato Brasileiro sobre o Timão. já tinha batido o Corinthians 2 a 1 no Paulista. Além das vitórias por 1 a 0, vitória simples em cima de Santos em casa e São Paulo fora. O que perdeu foi justamente na primeira final do Paulistão. 3 a 1 para o Tricolor no Morumba, o que poderia ter causado uma crise. Poderia! O troco veio em seguida, em grande estilo, na decisão. 4 a 0. 4 a 0, fora o baile no Allianz Parque, com direito a olé, taça e volta olímpica. Nada mal, né? Pois é, depois de vencer o Corinthians no Brasileirão, a cabeça do Palmeiras já está na Libertadores. O Abel Ferreira até deu dicas de como deve encarar a partida contra o Emelec. Então vamos entender melhor com o Alexandre Silvestre que está ao vivo, direto da Academia de Futebol. Boa noite, Silver! Boa noite, galera! Um beijo para você, Michelle. Sim, virou a chavinha, como a gente fala, né? Agora é pensar na Libertadores. O Palmeiras treinou pela manhã na Academia. Já foi embora para o Equador, para a Quito, onde pega o Emelec nesta quarta-feira, terceiro jogo do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. O Abel tem sido muito claro no planejamento. Palmeiras intensificou o nível físico do time para disputar Mundial no começo do ano, para disputar a Recopa Sul-Americana. Acabou ainda beliscando o Campeonato Paulista e pode sofrer consequências físicas por ter acelerado esse processo. O que o Abel tem feito ao longo das últimas semanas ou meses é um processo de rodízio, bem comum nos times ultimamente. Ele anda priorizando, na verdade, se você pegar a escalação do Palmeiras em Campeonato Brasileiro e em Libertadores, ele está priorizando, sempre colocando entre aspas, né, Michele? Michele, ele está priorizando o Campeonato Brasileiro. Tem jogado com o time titular o Brasileirão e jogado com o time alternativo à fase de grupos da Libertadores. É claro que isso pode mudar de acordo com o andar desses campeonatos. Em algum momento ele vai priorizar Libertadores em detrimento do Campeonato Brasileiro. E aí vem o tal do custo-benefício. Tardou para ganhar com o time titular a primeira no Brasileirão. Foi ganhar no quarto jogo só, agora diante do Corinthians, mas com o time alternativo tem vencido na Libertadores. Venceu as duas partidas, uma fora, outra em casa. É o líder do grupo A da Liberta e agora se prepara provavelmente para jogar com o time alternativo de novo. Mais um jogo dessa fase de grupos da Libertadores como aventou a possibilidade o próprio Abel Ferreira após a vitória sobre o Corinthians em Barueri. Vamos ouvi-lo? Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei porque para mim vai ser uma descoberta nova. Não sei. Não sei se eles vão conseguir fazer três jogos seguidos, vão conseguir fazer quatro, se vou ter lesões, se não vou ter. Eu não sei. Nós estamos a ir, para mim, eu já tive a oportunidade de falar com isto, com o Núcleo de Saúde e Performance, estamos a ir à descoberta. À descoberta. Não sei o que é que vai acontecer. Eu já disse isto quando ganhamos o Paulista. e eu não sei como é que a nossa equipa vai estar daqui a um mês ou dois. Não sei. E continuo-lhe a dizer isto. Não sei. Vai ser uma descoberta para mim. Jogar desta maneira, dois em dois jogos, com este tipo de viagens. Porque não é só o cansaço físico, é o cansaço mental também. E aí? Então, o Abel, um exemplo do dia, a gente está discutindo muito essa história de poupar ou não poupar. Leva um tempo para o treinador achar o time ideal. O Abel está há quase dois anos. Agora ele tem o time ideal. E ainda assim, ele pega, faz, por mérito, ele coloca o Navarro e o Verón e saca o Escapa e o Rony. Mas essa base só foi possível ser conquistada com o tempo de trabalho. De achar um time que faça aquilo que ele quer. O Palmeiras hoje é o time mais organizado. É o time que melhor compreende as instruções do seu treinador. só que isso só vem com o tempo. Enquanto não tem esse tempo de maturação, os testes, esse revezamento, essas mudanças constantes nos times, eu entendo que essas alterações fazem parte do contexto, fazem parte do que é comum, do que é sensato. Bom, eu até entendo isso. Mas nós não podemos comparar essa equipe do Palmeiras com as outras equipes. Sim, por causa do tempo. o elenco do Palmeiras é muito superior a essas outras equipes. Até o time titular tem um grupo muito bom no banco. A Bel tem um grupo onde ele sabe lidar com cada posição. Então é completamente diferente. Então, as oportunidades estão aí. Nós vimos aí, se você quer comparar o Palmeiras com o Corinthians e dar oportunidade, o Corinthians deu oportunidade para os jogadores no jogo contra a Portuguesa e você viu o que aconteceu. Sim. Então, o Palmeiras é uma outra realidade, é um outro momento e o Abel está fazendo com que essa equipe continue forte como tem sido até agora. Pausa no futebol paulista para falar de um atrito entre dois astros do futebol brasileiro. Tudo começou quando uma página flamenguista escreveu nas redes sociais o que teria acontecido se o Gabigol tivesse feito uma falta igual do Hulk. O atacante rubro-negro respondeu que teria recebido o cartão vermelho, 25 jogos de suspensão e ainda iria para a delegacia. Mas o jogador do Atlético Mineiro não gostou nada do que ele viu e rebateu. Pois é. Aí o Hulk escreveu o seguinte, que o Hulk escreveu que gosta de aparecer ajudando a equipe dele e não pegando embalo em alguém que tem muito mais moral em nível mundial. É isso. Nossa. Briga por rede social agora, né? Agora o Gabigol falou que está faltando a interpretação do texto. Como assim está faltando a interpretação do texto? Que o Hulk não entendeu o texto do Gabigol. não sei. O que vocês entendem? De qualquer maneira... É troca de farpas. Olha lá. Interpretação de texto não está tendo. Olha lá. Ah, eu não... Ah, gente. Ah, gente. O Gabigol também é aquela coisa de mais um mimadinho que se acha perseguido pela imprensa e blá, blá, blá. Mas a resposta do Hulk... O Hulk está errado. Deveria ter sido expulso mesmo. Ponto. Deveria ter sido expulso. Mas que a resposta dele foi boa, pelo menos foi mais reconhecido em nível mundial, foi sensacional. Ele também acertou nisso. E o Lance aí no ar? Olha lá. O bom vai ser na hora que jogar o Flamengo e o Atlético, né? Aí vai ser legal ver os dois jogarem. É, mas agora que o Hulk deveria ter sido expulso, deveria, não? Deveria. Não tem a menor discussão. Já vi expulsões por muito menos. É, e deveria consultar o VAR ali. O árbitro deveria consultar o VAR. Ó, agora no Lance, ó. Ele chuta, ó. Olha, isso é agressão. Ele vai na bola. Acabou. Ele vai na perna do jogador. Ah, não dá tempo de eu perguntar, né? Tem jogador que o árbitro tem um pouco mais de boa vontade do que com o outro, Paulo? Existe isso? Ah, sabe por que que é? Quando o jogador fica reclamando toda hora, falando toda hora com o árbitro... O árbitro pega a birra. O árbitro pega a birra. E é isso que está acontecendo com o Gabigol. Ele fica reclamando toda hora, falando com o árbitro, pega a birra. Aí na primeira oportunidade dá vermelho. O Hulk já não é esse tipo de jogador. Não é que fica falando toda hora com o árbitro. o Hulk fez uma falta que poderia ser expulso. Agora, pôs a cabeça no lugar. E o Hulk é gente boa, né? Ó, voltamos ao CCT da Barra Fundo. O Garrafa vai falar sobre a preparação do tricolor para a Copa Sul-Americana. Manda aí, Garrafa. E olha, Michele, o Rogério Senne não está feliz só com o desempenho como nós falamos na primeira entrada, não. Está satisfeito com a folga de uma partida a outra. Até porque o São Paulo vai completar quatro jogos fora de casa. São viagens, pouco tempo para treinar. E como o São Paulo jogou só no sábado em Bragança, ele volta a jogar agora só na quinta-feira. É verdade que em Cochabamba, na altitude, lá na Bolívia, mas pelo menos ele tem um tempo maior para poder montar o time. O Rogério, desde o término do Campeonato Paulista, em cada uma das competições, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ele tem levado a campo equipes diferentes. E o Rogério falou para a gente lá em Bragança que é impossível, insano. Disse, não é reclamação e não é um problema só meu do Rogério. É um problema que todos os técnicos estão passando com o calendário muito apertado. E ele falou, a gente tem que conviver com isso. Então, quando você ganha quatro dias, como é o caso que o São Paulo está ganhando, o Rogério fica plenamente satisfeito. Hoje aconteceu a reapresentação, aí houve o início dos preparativos para essa partida contra o Jorge Wilsterman em Cochabamba, Bolívia, altitude, algo em torno de 2.600 metros. E claro, que também preocupa isso no aspecto físico, mas o Rogério já em Bragança disse o seguinte, ó, é provável que eu leve boa base do time que atuou contra o Bragantino, porque na Copa Sul-Americana o Rogério tinha levado nas duas primeiras partidas equipes alternativas e mesmo assim o São Paulo tem uma boa performance. O São Paulo ele é líder do grupo dele, tem dois jogos, duas vitórias, se ganha contra o Jorge Wilsterman. Dá uma boa encaminhada em termos de classificação, é bem verdade que na Sul-Americana só uma equipe avança e o Rogério basicamente não tem nenhum problema de lesão grave ou de contusão. então ele vai ter pelo menos três dias antes da viagem e depois a preparação e a confirmação da equipe para esse jogo importante contra o Jorge Wilsterman que é na Bolívia na quinta-feira e depois pelo brasileiro o São Paulo só volta a campo na segunda-feira, ou seja, daqui a uma semana o São Paulo não joga no sábado e no domingo, só volta a campo na segunda-feira no clássico contra o Santos no Morumbi. Ou seja, São Paulo não venceu mas o início de semana, o final e o início dessa semana tem sido legal para o Tricolor, que legal Garrafa e aí? É para a gente ir direto? É, vai direto. Pode ir direto? Pode ir direto. Vamos falar do Corinthians porque o Paulo Sérgio está ansioso. O Corinthians está com problemas para resolver até o jogo de amanhã contra o Boca Juniors? Volta aqui Salazar, o elenco está com casos de gripe, é isso? Vou fazer uma parada geral aqui para relembrar o torcedor do Corinthians. O grupo E da Copa Libertadores da América tem Corinthians, Boca Juniors, Always Ready e Deportivo Cali. Todos com três pontos depois de duas rodadas. Vamos para a terceira rodada, o Corinthians pega o Boca amanhã aqui na Neoquímica Arena. Por que esse jogo é tão importante? Porque na sequência, além do Corinthians ter perdido para o Always Ready, isso aí pesou demais, na sequência o Corinthians pega o Deportivo Cali e o Boca, ambos fora de casa na Colômbia e na Bombonera. Ou seja, amanhã precisa fazer o dever de casa para não complicar essa classificação. E aí nós vamos para o grande problema. O Vitor Pereira testou positivo para a Covid, por isso não deu entrevista hoje coletiva. E a gente teve o Cássio fora do derby por causa de uma gripe forte, a gente teve o Cantilho recentemente também com gripe. Hoje o Duílio revelou que o William, Roger Guedes, Paulinho, todos eles apresentaram sintomas gripais. Então, há uma tendência, e aí uma informação de bastidor, ainda não é oficial, de que o Corinthians tenha bastante desfalque para essa partida contra o Boca Juniors. a lista de relacionados vai ser divulgada pelo clube e ela vai sair entre sete e meia e oito horas da noite pelo que passaram para mim. E aí a gente vai saber, até o pessoal, o Gazeta Esportiva não vai estar no ar, mas no site a gente vai divulgar, claro, essa lista de relacionados. E é só depois que sair essa lista que a gente vai ver o tamanho do problema, porque os jogadores testaram ontem, testaram hoje, fizeram contraprova, inclusive o Vitor Pereira fez contraprova, e a gente vai ver quantos jogadores do Corinthians vão estar com Covid ou não. E quem não estiver com Covid também tem o problema de estar com gripe e não estar em condição de jogar, como foi o caso do William. Para encerrar, amanhã contra o Boca Juniors o Corinthians vai estrear o novo uniforme número um, a camiseta branca está aí no ar, essa vai ser a nova camiseta branca do Corinthians e ela vai custar nada menos do que R$ 250,00 na versão torcedor e R$ 599,00, R$ 600,00 com toda a tecnologia dos jogadores de futebol. Tá bom, Michele? Vamos aguardar essa lista do Corinthians, então. Beleza, Salazar. R$ 600,00 uma camisa de futebol com toda a tecnologia, ele falou. Do jogador. Ela é da tecnologia da NASA, deve ter. Meu Deus do céu. Onde vamos parar? Paulo Sérgio. Ainda bem que eu parei de coletar a camisa, porque eu estava falando com o Rivelino, ele falou assim, Paulo, naquela época, eu jogava machucado, porque tinha que jogar, porque se eu não jogasse, perdi a posição. Aí eu falando com o Luizão, Luizão, cara, eu já joguei com um monte de ponta aqui, já joguei com o joelho arrebentado, tomei lá e fui para o jogo. É outra geração, né? Não dá para jogar com uma gripinha? Depende da gripe. Ah, é? É, depois de uma pandemia, você aprende que sintomas gripais, você não pode conviver com outras pessoas, senão você vai contaminar outras pessoas. Então, devia ter tirado esses gripados de lá e posto o time titular, porque agora vai desfalcado, foi desfalcado o Palmeiras, vai desfalcado contra o Boca. Não jogou lá, não joga aqui. Vai perder tudo agora, de novo. Aí é complicado, hein, Corinthians? Caramba, viu? Agora, vamos com calma, porque se o Paulo já estava assim, chateado e irritado com o chocolate de sábado. Imagina. Agora com essa notícia da gripe, o homem vai ficar insuportável. Mas o Boca também vem. Ainda bem que a gente só vai se ver domingo que vem, no Mesa, porque senão é difícil. Mas eu ligo para você, pode deixar. Fechando o giro de repórteres com o Silvestre na academia, Silvê, o Mike já deu recado do pensando, do que o Palmeiras está pensando para a quarta-feira? Ele já falou alguma coisa? É mais um daqueles sinais de que o Abel vai manter esse rodízio e esse planejamento momentâneo, né? Time titular no Brasileiro, ganha do Corinthians, time alternativo na Libertadores, tem jogo no Equador, quarta-feira, contra o Emelec. O Mike deu entrevista à TV Palmeiras, já sinalizando que será ele o lateral-direito no lugar do Marcos Rocha, que no derby meteu até Lensolzinho, chapéu no adversário corintiano. E o Mike deve gastar o futebol dele na lateral-direita no jogo de depois de amanhã, assim como outros jogadores que são opções para esse momento de Libertadores fase de grupos. Casos, Wesley, do Gabriel Verão, do Navarro, pensando lá na frente, do Atuesta, no meio de campo. É possível que o Rafael Veiga dê uma descansadinha no jogo de quarta-feira lá no Equador, assim como o Zé Rafael. O Everton, esse aí, acho que como goleiro, vai para o jogo. E o Mike, muito provavelmente. Fala aí, meu garoto. Depois de vencer um derby, a gente viaja até mais leve, porque essa viagem é bem longa. Se acontece um outro resultado, essa viagem ia ser o dobro. Então, graças a Deus, conseguimos uma excelente vitória. todos os estandes de parabéns, todos que jogaram. E é muito importante sempre estar ganhando clássicos, que a confiança sempre sobe. Então, agora é virar chavinha, como você disse. É... Libertadores é um jogo muito difícil, um jogo muito pegado. Então, é ir lá e fazer um excelente jogo lá no Equador. É o Palmeiras do Mike tentando manter o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Jogou duas, venceu as duas. Encara o Emelec quarta-feira no Equador, muito provavelmente com o Everton no gol, o Mike na lateral direita, o Kusevich sendo aproveitado no miolo de zaga, o Jorge jogando de lateral esquerdo e aqueles outros que eu já mencionei antes da fala do Mike. Esse é o Palmeiras que vai encerrar a preparação para o jogo de quarta-feira amanhã em Quito. Treinou hoje fisicamente aqui na academia, viajou, deve estar chegando no Equador, se é que já não chegou, treina amanhã e joga na quarta, Michele. Obrigada Silvestre, diga Celso Cardoso. O Palmeiras está de bem com a vida, né? Está embalado, vai embalado. É, é. Depois de um derbe, está mais leve. Treina a ver. Mas a situação do Palmeiras é muito mais confortável mesmo, um grupo tranquilo na Libertadores, podia ir com força máxima contra o Corinthians, com toda a intensidade do mundo, ganhou o jogo, vai poupar de novo na Libertadores, está tudo certo. Não, e outra coisa, né? Está só a gerenciando. Agora, falando um pouco dessa equipe do Palmeiras no Clássico, foi uma equipe que jogou com muita personalidade, com muita força. Você vê o Dudu, o Dudu olhou no gol dele, ele nem volta mais para marcar o lateral. O Pitão tomou nas costas, fez o gol. Então, é uma equipe que joga com muita personalidade, isso é muito bom, quando o jogador tem personalidade, sabe o que faz, parte para cima, não tem medo de errar. Então, é a equipe que hoje é uma das melhores do cenário brasileiro. Resultado da nossa enquete, a derrota para o Palmeiras pode prejudicar o desempenho do Corinthians contra o Boca? A maioria respondeu que sim, 77% dos votos. Pois é, já está com gripe, já perdeu para o Palmeiras, está com a moral lá embaixo. Fim de papo, o Gazeta Esportiva volta amanhã com muito mais. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulo. Boa noite.